A antiga Biblioteca Central agora tem o nome oficial de Biblioteca Pública do Estado da Bahia. Palestras, exposição de fotografias e performance teatral foram algumas das atividades da programação. A data marcou ainda a doação de 12 mil livros da Assembleia Legislativa e da Fundação Casa de Jorge Amado. Para que as bibliotecas do interior, principalmente, e a Biblioteca Central, obviamente, também, tenha acesso a esse conteúdo que é produzido na Fundação Jorge Amado. Nós temos esse papel enquanto formadora cultural, formadora de pessoas que vêm buscar na biblioteca uma fonte de conhecimento. Primeira Biblioteca Pública da América do Sul, o equipamento conta com mais de 600 mil publicações de todas as áreas do conhecimento. No último ano, quase 40 mil pessoas visitaram o espaço. Nós realizamos várias atividades culturais nessa biblioteca para o público infanto, juvenil, até o idoso. Nós temos contação de história, nós temos saraus culturais, nós temos poesias e trabalhamos com todas as linguagens para fazer a promoção do livro e da leitura.